Muita ação de peixe Vamos chegando Link já viu aí Hoje eu tô de facão na cintura, rapaz Você me respeita Viu alguma coisa aí, Link? Tá com visual? Tá com muito pólen Chegando a primavera, né? Vamos ver aqui se tem alguém Daqui a pouco você vê um bocudo aí Você viu o schlap? Não, porque Mexeu na água ali Vamos buscar eles então Aí galera Dentro da água O Link acabou de perder uma treira boa ali Se quiser Aí ó, lugar bom Traz devagar, Link E eu não vi nada, você viu? Não, ela tá lá no cantinho aí Mano, perdi isso que eu ganhei de aniversário da Patossal Tô muito triste Era um charutinho também que tinha pintura de lambari Eu tô com uma trairinha ali no visual Vê se eu trago ela Pequena, mas tá brava pra caramba Daqui a pouco eu volto Aí galera Trairinha aqui ó Pequenininha, mas É, morde Escondeu Muito pequena Só tá tendo a ação de trairinha Vamos ver aí Mas tá tendo a ação Calma, Link Assim você cai Fala galera Temos a primeira aí ó O Link O Link teimou comigo Porque é tipo assim Ela seguiu a isca Mas ela não Ela parou E ela é pequena Ela não vai com a voracidade Eu coloquei o fígado aqui ó Ó a gambiarra aqui ó Pescar é isso aí Adaptação Coloquei o fígado aqui Daí ela não aguenta Lógico que ela vai morder Daí pegou Então temos a primeira traíra aí Acompanhe pessoal Galera Muita sai Trairinha solta Porém acidente com garateia Tem duas formas Ou você vai ser brutíssimo E vai puxar do lado contrário Ou você vai ser brutíssimo Vai atravessar e cortar a garateia Você acha que você dá conta, Link? De puxar com força Com alicate Bem, você filma aqui E eu faço isso Vem tão rápido Pra gente tirar isso logo Antes que enche Daí eu vou ter problema Galera Isso aqui No momento Não dói nada O problema é depois O que que rola E eu vi que ia dar merda Porque eu peguei ela com alicate Eu peguei ela com alicate Você viu que eu falei Vai dar merda? É Daí a garateia já estava em mim Daí se ela mexesse Ah, sei lá Pega o alicate ali Filma que eu vou botar Já atravessou o resto Já está atravessado Do outro lado Acaba de atravessar Corta a garateia e pronto É, pode ser Já está atravessado Pega o alicate que está ali O bagulho que vai doer, né? Se puxar para trás Vai doer mais Onde está o alicate? Vem com o seu pé esquerdo Vamos para agora Está doendo um pouquinho Acaba de atravessar Fui Ah, bucetinha Aqui a máquina Não, velho Da natureza Ah, não está atravessando, fei Então puxa de volta Puxa de volta Vamos para o hospital Que hospital, fei? Eu preciso pegar uma traíra grande hoje Calma Nem fudendo, mano Que gasto Tinha que tirar a argola, fei Mano Não sai, fei Merda Vamos dar um jeito aí, galera Calma aí Mano, estou vermelho, fei Preciso pegar uma traíra hoje Isso que é vontade de pescar, galera Vocês não estão entendendo, não Mano, voltava Dá o like aí, galera Voltava e doer Então calma aí Dá o like, galera Mano, tem que tirar a argola, fei Nossa, fei Foda essa outra garota aí Você quer arrancar a garota aí? Então, tinha que fazer isso, né, Lin Porque eu não estou atravessando, mano Tinha que atravessar o resto da pele Ah Estou saindo Você quer atravessar para mim? Não estou dando conta, mano Por que, fei? Na verdade, não Você é brutíssimo, caralho Não, fei Depois eu te machuca Te machuca Tá machucado Ai, porra Mano, você tem que fazer assim de uma vez, fei De uma vez Puxando assim A pele estica Estou com garçuda para você, fei Calma, Lin Que bocita, velho Não atravessa, mano Ai, atravessou Travessou, galera Muita ação de peixe Muita ação de peixe Mano Voltou Voltou Não, não voltou Mas eu não sei se Você não quer que eu faça isso, fei? Pode ser Eu estou preocupado Entrou no outro Ah, não Não, não Nossa, bocita, zona Nem fudeu Você tinha feito Merda, fei Como é? Tá uma merda É, porque o alicate é grande, né? É, fei Puta Nossa, eu não vou poder fazer isso aí, não Você tem alicate pequeno aí? Tem não, fei Tem alicate, ó Ah, mano Eu quero pescar, fei Como é que nós vamos fazer? Tira isso Dá para cortar, mano Mano Como, velho? Tinha que tentar cortar as outras garateias Não, não precisa, não Não precisa, não Precisa, fei Filma direitinho aí Tá filmando Se ela cortar a garateia, né? Foi, tá vendo? Tem que fazer isso com a outra E toma cuidado para não ficar na outra A outra garateia Você está aflito? Segura o peixinho assim para mim De forma que ele fique para baixo Eu não estou conseguindo pegar a garateia, mano Esse é o problema, fei Calma aí, Lincoln E pior que eu ouvi que ele ia fazer isso Eu achei que nem ia dar merda Porque Ia, mano Eu falei que ia dar merda Mas você falou Você devia ter Por que que está dando as outras, fei? Porque a outra está na mão Ah, buceta Se você arrancar, você vai rasgar essa pedra Arranca a garata aí, velho Já arrancou sem tudo É a mesma, corta Fica só com a garata aí de trás, velho Agora você vai ter que segurar o peixinho aqui De maneira que eu consiga Cuidado Ai, ai, peraí, peraí Estou com medo do meu dedo De ficar errado na outra Mano, não está dando, fei Arranca a garata aí Não sei isso como se dá para cortar Calma aí, calma aí Eu estou pegando a boca aqui no peixe Não corta assim não Corta, corta Não corta, peraí Vou fazer toda a força que eu tiver Cuidado com a outra garata aí Vamos pescar sim, fei Não, tira aí, porra Agora dá para tirar, mano Você é louco Você tem que passar o resto Não, não, não Não precisa passar o resto não Agora já dá para cortar Ajeitar aí Pegou já Galera, acompanha aí A máquina da natureza É Véspera de aniversário Foi, tira agora Muita ação de peixe Vamos lá que as traíras estão batendo O cara é bruto, não é? Cuidado Cuidado com isso aí Então, cuidado É perigoso, mas a gente está sujeito A muita coisa na pescaria, mano A gente está sujeito a muita coisa Ah, vamos lá continuar Vamos para outro lugar Ah, aqui está bom, hein, fei Aqui está, mano Se pegou ia entrar ele Ah, vamos então Vai, vai Só viu um, hein Atravessou Não atravessou Não atravessou Por pouco não pegou a veia Tá bom Show ele, bota Vai, deixa eu tentar afundar Por favor Não existiu, fei Calma Vai, deixa eu tentar afundar Eu não quero não Deixa eu tentar, deixa eu tentar Deixa eu tentar Ah, mano Deixa eu tentar, deixa eu tentar, mano Cadê ela? Está ali, está ali Passa para lá Está vendo? Passei Tenta, fei Ah, mano Ela não quer comer, fei Nossa, Lincoln Você tem que pegar, mano É gigante Era, fei Lógico Mãe, ela não quis comer, fei Como que pode, Lincoln? Ela saiu aqui, ó Ela saiu dali, fei Nossa, mano Ela saiu de baixo de nada Ah, mano É o que eu falo, fei Eu tenho essa teoria, galera Com rua cheia Os peixes comem de madrugada, mano Você vem pescar aqui É difícil mesmo, velho Minha teoria Eu não sou nada, né É o que eu acho É o que eu percebo Pescando É o que eu acho Ah, foi embora Calma aí, fei Ih, seu fígado saiu É a mesma É a mesma, fei Ela vai encostar aqui Ah, mano Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora Saindo aqui Perdi aquela traíra gigante Hoje tá difícil Só ziguezira Lincoln tá com problema No mulinete ali, velho Você tá louco Ah, mas Deus abençoa, velho Protege a gente Aqui, ó Machuquei, mas já tá tudo certo Perdi isca, mas eu ganho mais depois Tem que ter fé Fé em Deus Que as coisas dão tudo certo Deixa eu ir na frente Que eu tô de perneira Se tiver algum bicho aqui Eu Eu Tomar isso protegido Galera, tem um sapinho aqui, ó O Lincoln, ali, fei Olha aí No celular Você quer pegar ele? Você quer que eu passe o facão nele, fei? Pra ele não pular na água Ele vai pular na água Vamos usar ele de isca Eu ganhei, ó Achei Achou? Mano, isso aí É um botizão que você tem que dar Deixa eu segurar essa calça Obrigado, obrigado Já desce mais essa mão aí, fei Claro Pegou? Peguei O Lincoln tá tentando achar outro sapo ali Pra usar de isca Tem muito sapo cantando, fei Achou? Cadê? Você acha que você consegue? Mete a mão rápido Filha da puta Deixa eu Ah Peraí Se ele não foi pro fundo Quando eu pego Acho que ele sentiu como foi Não Aí, olha aí Achou? Aqui Peraí, peraí Mete a mão nisso, fei Errou? Não, tá aqui, tá aqui Só que ela escorrega demais Vamos caçar sapo, fei Posadiz Vamos pegar mais sapo Abra o saco Ficando com ela aqui dentro Salta no filme Jogou? Tem dois que eu só tô Beleza Hoje vai dar bom Procedimento aí Mano, eu acho que pode ser pela boca, não? Vai passar nas costinhas? Hum Na pedrinha assim Mas tem que garantir que não sai, fei Isso é isso, né? Mano, passa transversal Não na... Isso Caralho, fei Porra é essa, fei? Sovar? Você ouviu? Foi sovar? Não Bicho Fica esse anzol, fei É osso Fica nessa gordurinha aí Já era Passou? Mano, mas isso aí sai fácil, Lincoln Sai E aí? Ou fosse eu, escava a boca, mano Eu senti um cheiro em mim Já me joia em mim? Já me joia Você viu? Uhum Descredindo viado, hein? Você é forra Fala, galera Terminamos a pescaria hoje Até saímos pra ver se a gente viu uns bichos diferentes aí É... Mas foi isso É... O dia foi mais uma ziquezira mesmo Como eu dizia, o dia foi uma ziquezira Então peço que você se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sino de notificações Porque a gente merece Perdi isca no início da pescaria Enfiei uma garaté em mim Estamos rodando represa Dois de cabeça Então acompanhe, galera Muita ação de peixe Tchau, tchau Tchau, tchau